Hoje é um dia histórico para o Clube Atlético Paranaense, tá? Hoje é um dia histórico. É a primeira vez que um dos jogadores mais vencedores que já vestiram essa camisa entra em campo pelo Atlético. E não é nenhum tipo de exagero. E não é nenhum tipo de desvalorização da história do clube. O Vidal, ele é mais vencedor e tem mais relevância no futebol internacional do que a maioria dos jogadores que já passaram pelo futebol brasileiro, independente do destaque, se foram muito bem, se foram muito mal. Óbvio, o Vidal ainda vai ter que se provar para ser essa peça fundamental para o Atlético. E acho que a primeira impressão em relação a Arturo Vidal, ela é excelente. Mas eu falo sobre a imagem. Eu falo sobre o cara que ele é. Hoje, de alguma maneira, chegou a imagem da camisa do Atlético Paranaense vencendo o jogo para o torcedor do Barcelona, graças ao Vidal, ao Vitor Roque, o torcedor do Benfica, graças ao Bento, e para o torcedor do Bayern, para o torcedor das Juventus, para o torcedor da Inter, para o torcedor do Bayern, Leverkusen, graças a Arturo Vidal. Ter um cara desse significa o Atlético com reconhecimento mundial. Ter um cara desse significa que, na Alemanha, vão passar a saber de maneira mais relevante quem é o Atlético. Na Espanha, vão passar a saber de maneira mais relevante quem é o Atlético. Na França, na Itália. Então, assim, é grande. É grande. É um clube que busca o reconhecimento nacional, é um clube que busca o reconhecimento continental. E com essas peças, ele vem tendo cada vez mais o reconhecimento mundial. Arturo Vidal, ele chega para nos ajudar numa reta final de temporada. A gente não tem garantia nenhuma que o Vidal vai jogar em 2024 pelo Atlético, no ano do centenário. Mas eu espero do fundo do coração que jogue. Espero do fundo do coração que jogue, por essa capacidade de espalhar o Atlético pelo mundo. Mas, principalmente, pelo jogador que, em poucos minutos, 28 minutos, se eu não me engano, ele já mostrou que ele pode vir a ser. Vidal entrou no meio-campo e ele fez tudo que se imaginava que ele não faria, que era deixar o meio-campo mais leve. Se imaginava que Vidal e Fernandinho fariam o meio-campo do Atlético mais preso, de menos movimentação. E foi o oposto. A gente viu um Vidal solto, a gente viu um Vidal leve, um Vidal transitando entre jogar como meia, às vezes o meia mais avançado da equipe, e, às vezes, pegando a bola no pé dos volantes. Então, assim, eu não vou falar que é um Vidal completo, mas eu vou falar que é um Vidal influente. E eu acho que é isso que a gente precisa. cada vez que a gente for atacar, ou até mesmo cada vez que a gente for defender, ter esse toque Arturo Vidal. Porque o toque Arturo Vidal faz as ações do Atlético terem mais qualidade, terem mais capacidade de dar certo. É isso que eu tento trazer pra vocês. O Vidal finalizou, o Vidal botou os jogadores nossos em condições de finalizar, o Vidal distribuiu o jogo, o Vidal acertou 26 de 27 passes, o Vidal ganhou duelos, o Vidal entrou e contribuiu. E acho que a grande dúvida era essa. Qual vai ser o tamanho da contribuição do Vidal? Agora, acho que a gente pode pensar sim. Mas antes, o pensamento era, o Vidal vai contribuir? E acho que a resposta é sim. Acho que a resposta é sim. Óbvio, era um jogo que o Atlético tinha nas mãos, era um jogo acessível dentro do Campeonato Brasileiro, mas o impacto foi bem positivo. O próprio jogador que o Vidal substitui, que é o Vitor Bueno, que vem fazendo uma temporada muito boa com a camisa do Atlético, ele não vinha conseguindo ser tão influente no jogo. No próximo jogo, o Vidal já falou que quer jogar. Essa declaração, eu acho que de certa forma, pode ter assustado muita gente, né? Quase que uma cobrança do Vidal começar os jogos. Foi uma declaração forte, ele fala do Sampaoli e tal. E talvez tenha sido uma manobra para o Vidal realmente pressionar o Wesley. Pode ser que a visão seja essa. Mas eu, vendo tudo que aconteceu, eu tenho uma visão diferente. Eu tenho uma visão que o Vidal, ele quer muito jogar. O Vidal quer muito estar em campo. Sabendo da proposta recusada do Inter Miami, sabendo que o Vidal vem treinando com toda a dedicação possível, sabendo que o Vidal entrou em campo e foi importante, acho que ele não precisa passar mais nenhum recado. Ele quer jogar. Então, assim, pode ter pressionado o Wesley, pode não ter pressionado o Wesley. Mas a vontade, para mim, ela é muito clara. E eu acho que essa vontade faz a gente ter ainda mais expectativa em Arturo Vidal. Essa vontade faz a gente ainda ter mais esperança no Vidal, que pode realmente ser uma peça fundamental, não só dentro do vestiário, porque a liderança do Vidal é indiscutível. O comportamento que o Vidal tem com os mais jovens e o impacto que o Vidal pode ter na torcida é indiscutível. Mas também o impacto dentro de campo. Lembrando que a KTO é a patrocinadora desse canal, a melhor casa de apostas do Brasil. Não deixe de usar o código 3 pontos para me dar uma moral. E, óbvio, te dar uma moral também, ganhando 20% de bônus no primeiro depósito. E muita gente está me perguntando, né? Ah, como o Vidal pode jogar? O Vidal vai ser esse cara mais à frente? O Vidal pode ser um volante? Acho que pode ser os dois, cara. A gente tem que entender que o Atlético joga com quadrado no meio campo, tá? O Atlético joga com dois volantes e dois caras mais à frente quando o Atlético está atacando. Eu não consigo imaginar o Vidal atacando, defendendo de fora para dentro. Ou seja, o Vidal fazendo um posicionamento ali de Canobi, o Vidal fazendo um posicionamento de Christian. Não consigo imaginar. Então, acho que nesse aspecto, talvez a gente veja um Vidal sem bola mais perto do Vitor Roque e eu acho que isso pode ser muito legal porque você vai ter ao lado do Vitor Roque um cara com maior capacidade de pressionar. Por exemplo, nesse jogo contra o Bahia, quem era o cara mais próximo ao Vitor Roque nesse momento de pressão? Era o... Era o Vitor Bueno. Se for o Vidal, ele vai ter mais capacidade de morder, mais capacidade de provocar. O adversário é o erro nessa primeira zona de pressão, que sempre foi uma característica muito forte do Vidal. Mas o Vidal pode ser esse volante sem bola. Jogar, por exemplo, por dentro um 4-1-4-1. Imagina, a linha de 4, Esquivel, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Kelvin. Aí você teria o Eric sendo esse 1. Aí você teria Vidal e Fernandinho por dentro, à frente do Eric. Christian Canobi aberto. O Vitor Roque mais à frente. Então, nesse aspecto sem bola, o encaixe, ele te permite fazer mais de uma possibilidade. Ou jogar mais ao lado do Fernandinho com o Eric atrás deles, ou jogar mais à frente ao lado do Vitor Roque para ele morder mais. E com bola, o Vidal pode ser esse cara. Aí a gente faria uma linha... A gente usa a saída 3 mais 2, né? Com dois volantes, um lateral e dois zagueiros. O Vidal pode receber essa bola de costas, girar para ver o jogo de frente, a qualidade de passe do Vidal. Eu acho que ela está mais que comprovada para a torcida do Atlético. Partida muito boa do Vidal, distribuindo o jogo, jogando por aqui, jogando por ali, sabe? E o Vidal pode jogar mais à frente, como ele atuou na maioria dos minutos, contra o Bahia. Sendo, não vou falar um camisa 10, mas sendo um meia. Sendo um cara que vai jogar mais próximo à área. Jogar em espaço mais curto. Entrar na área. Jogar em espaço congestionado. Botar os companheiros numa condição boa para finalizar. Entrar na área e finalizar. E talvez seja essa a formação que eu mais gosto do Vidal. Um Vidal mais cerebral. Mas a gente tem que lembrar. Em breve vai ter o Zapele. E o Zapele, na teoria, é o cara dessa função. Então, como a gente faz com o Zapele? Não sei. Eu acho que vai ser de jogo a jogo. Não tem como você escalar Eric, Fernandinho, Vidal, Zapele, Vitor Bueno, Christian Canobi, Vitor Roque. Não tem como. Você não pode jogar sem zagueiro no futebol. Então, assim, vai ter que ser revezamento. Se o Vidal aceitar ser reserva, ótimo. Senão, ótimo também. Em algum momento, acho que vai ser o Zapele. Em outro momento, acho que em mais momentos, a tendência é o Vitor Bueno ser reserva. Mas, repito, o impacto do Vidal ficou claro. E eu acho que a ajuda do Vidal vai ser bem clara ao longo da temporada também. Valeu? Tamo junto, é nóis. Tchau. Tchau.